Todos vocês que a gente encosta, todas as sugestões, elas vão embora. Todos vocês que estão aqui no palco, todas as sugestões, elas vão embora. Você vai se lembrar de tudo o que aconteceu aqui. Relaxa, de olhos fechados ainda, relaxando mais e mais. Parou de mamar. Isso. Vão relaxando mais e mais, só que todas as sugestões agora, elas vão embora. Eu vou deixar uma única sugestão para você. Por você ter ficado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente. É. A bebida que você quiser. Pode ser água, vodka, whisky, cerveja. A bebida que você quiser por conta do Magicamente. E hoje você vai poder aproveitar. E a gente trouxe um garçom muito especial para servir essa bebida para você. É. A gente trouxe lá de São Paulo, capital. E esse garçom, na verdade, é um gogoboy. É. Ele é um gogoboy. É. O nosso gogoboy, nosso garçom, ele está com a vental. Ele, logicamente, está com a bandeja também. Só que ele tem um porém. Nosso gogoboy, ele está pelado. É. Ele está sem roupa. Logicamente, quando você vê o garçom, ele vai estar com a vental. Você vê o vental. Você vai ver a bandeja. Só que quando ele vira de costas, está completamente pelado. Trazendo a sua bebida de preferência. Você aceitando essa única sugestão. Se sentiram muito bem? 3, 2, 1. Olhos abertos. Uma salva de palmas para os nossos astros. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela multa que você me deu. Obrigado a todos vocês por terem participado. Mas por vocês terem ficado até o final, vocês merecem uma bebida por conta nossa, tá? E a gente trouxe um garçom muito especial para servir essa bebida para vocês. Garçom, por favor, traz a bebida para a galera aqui. Que eles merecem. Vai, 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 vai. Vai. Chop, 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 chop. Vai, garçom, serve. Vai, vai, garçom, serve. Vai, vai. Vai, serve. Vai. Vai, garçom, serve. Vai, garçom! Vai, garçom! Vai, garçom! Você não pode deixar de ser um e-mail. Vai, serve, serve. Vai lá. Servindo, vai. O pessoal está curtindo, vai. Serve. Dá aqui a bandeja. Vai lá, garçom! Não, não, Sani. Não, 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 não. Não faz. Não! Não! Você não pode deixar de ser um e-mail. Você não pode deixar de ser um e-mail. Não, 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 não. Vai, garçom! Isso vai! Uma salva de palmas para o nosso garçom! Puta, eu vou pegar aqui. E aí, curtiu? Fenomenal! Curtiu? Muito! Pessoal gostou aqui do cara... Gostou, irmão? Bunda feia! E aí? Não, gostei, não quero nem me bem seguir. Vai que ir, né? E aqui, o pessoal da frente, aqui... Pera aí, que eu estou... Está tudo atrapalhado aqui. Aqui, ó. É, vou deixar aqui, não quero nem... Obrigado. Vamos lá. Pessoal, curtiu? Porra, daquele tamanho, hein? É pequenininho. Está tadinho do nosso garçom, meu. E aí? Deixa para lá, né? Gostou, né? Muito! Pessoal, o que que é? Fazia tempo que eu não... Fazia tempo que eu não vi uma coisa pra mim. Constrangedor. Constrangedor. Eu não fizava de... E aí? Parecia um maracujazinho. Maracujá! Porra, é isso mesmo? É mesmo. Parece horrível. Puta, tem que... E aí? Bunda peluda, né? Eu não olhei muito, não, pastor. Não olhou, tá bom. Bom, nesse momento, todos vocês estão recebendo um cartão aqui. Nesse momento que vocês recebem esse cartão, quando o Sani voltar, nosso garçom volta completamente com a roupa. Ele se vestiu e agora ele volta com a roupa. Uma salva de palmas para o nosso garçom. Obrigado.